Uma quadrilha que tinha acabado de aplicar o golpe do bilhete premiado em uma idosa foi presa. Os 11 mil dólares que a vítima havia dado aos criminosos foram recuperados. Os estelionatários são de Curitiba, no Paraná, mas agiam no Brasil inteiro. Eles foram presos na zona oeste de São Paulo. O bando estava neste carro preto e foi surpreendido pela polícia na avenida Brigadeiro Faria Lima. Um dos ocupantes do veículo se identificou como advogado, tentando se livrar da abordagem. Mesmo assim, a abordagem foi feita. Indagaram se tinha alguma coisa de valor no veículo. Essa mesma pessoa informou que tinha uma maleta com aproximadamente 11 mil dólares. E durante a conversa com os PMs, eles confessaram que tinham acabado de aplicar um golpe para conseguir o dinheiro. A vítima era uma idosa que pagou por um falso bilhete premiado. Os principais alvos da quadrilha eram as idosas. Os criminosos convenciam as vítimas a comprar um falso bilhete da Mega Sena premiado. A mulher que teve 11 mil dólares levados foi abordada em frente a um shopping durante o dia. Ela afirmou que uma pessoa abordou ela, informou que tinha um bilhete, que era de outra cidade e não sabia como retirar. E que se ela auxiliasse a retirada do prêmio dos 20 milhões da Mega Sena, ela ia receber uma quantia em dinheiro. Toda semana o grupo fazia novas vítimas na capital paulista. No hotel onde eles estavam hospedados, a polícia encontrou uma arma, celulares, relógios e outro carro usado nas ações. Os suspeitos já tinham sido presos por porte ilegal de arma. E aí E aí